Opa, e aí galera? Estou aqui passando apenas para dar um recado, um aviso, deixar vocês cientes de que hoje, dia 9 de 3 de 2020, vamos presenciar nos céus do Brasil a Super Lua, né? Como diz aqui a matéria, né? Hoje tem Super Lua, saiba qual o melhor horário para ver o fenômeno Na matéria diz o seguinte, belo evento astronômico ocorre quando a Lua está cheia no mesmo momento em que está mais próxima da Terra em sua órbita, acontece na noite desta segunda-feira, dia 9 uma das maiores e mais brilhantes Super Luas do ano, o fenômeno ocorre quando a Lua está cheia ao mesmo tempo em que está no ponto mais próximo da Terra, como eu já vi ali, né? Que é chamado de Perigeu, sacam o Perigeu? No Brasil, agora vamos ao melhor horário, né? Para ver No Brasil, o melhor horário para observar o fenômeno será logo após o pôr do Sol, por volta das 19 horas Entretanto, o momento exato do Perigeu será algumas horas antes, às 14h48, no horário de Brasília Certo? É óbvio, né? Que para ver a Super Lua não é necessário nenhum equipamento especial Bate olhar para o céu, mas quem tiver binóculos ou telescópio poderá apreciar tudo ainda mais perto De perto, como no vídeo acima, gravado em fevereiro nos Estados Unidos E se você perder o espetáculo, não se preocupe, haverá outras Super Luas em cerca de um mês Haverá outra Super Lua em cerca de um mês, no dia 8 de abril Certo? Então, eu vou passar o vídeo aqui para a gente dar uma olhada E o recado está dado Deixar vocês cientes deste fenômeno, porque vai ser fácil de ver Final do dia, depois do pôr do Sol Nós poderemos presenciar uma das maiores Super Luas do ano Legal? Vamos ver o vídeo aqui Vou baixar o volume Vamos ver Bela imagem É isso que nós iremos presenciar no céu hoje, né? Uma Lua cheia Um pouco maior do que o comum, né? Vai ser bem visível Inclusive Conheço pessoas até que possuem telescópios Inclusive um bom binóculo já faz você ter uma Uma visão bem mais apurada, né? Então é isso, gente Eu vou encerrando por aqui Inscrevam-se no canal Ativem as notificações Deem o seu like Essas coisas assim, tá ligado? A gente se vê então no próximo vídeo Um grande abraço